Reinaldo, Reinaldo, eu acho que isso é um sinal. Reinaldo, solta esse boneco! Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui, ó, o boneco do Reinaldinho, galera, sim, o meu boneco. Tem também o boneco do Zap, quem é fã da série do Zap tem o boneco do Monstro. Eu tô muito feliz que eu, de fato, virei um brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais, como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país. Só passei aqui pra dar ação de ser pra vocês e agora fique com o vídeo que tá muito top. Bom, galera, recentemente, eu acho que muitos de vocês viram, eu comprei pela internet o legítimo boneco do Ogilk. Eu comprei esse boneco na internet, quem viu o vídeo do unboxing, né, o vídeo em que eu abri esse boneco, viu que coisas estranhas acontecem com esse boneco. E quando eu falo coisas estranhas, são coisas estranhas de vários tipos. Você guarda ele em uma gavita, ele aparece em outro lugar depois. Você guarda ele no seu armário, ele aparece em um lugar completamente diferente depois. Fora, galera, que ele tem uma energia diferente. Quanto mais tempo você fica com ele, mais tempo parece que você quer ficar com ele. Parece que você, de fato, quer que ele seja o seu melhor amigo. Eu, durante um tempo, inclusive, fiquei agarrado com esse boneco. A minha sorte é que a Larissa me deu uns toques, tirou o boneco de mim e eu consegui me acalmar. Mas a verdade é que quando você fica muito tempo com esse boneco, parece que a energia dele te prende a ele. É uma coisa realmente bizarra. E no vídeo de hoje, eu quero tentar desvendar esse boneco mais a fundo. Eu quero tentar estudar esse boneco e ver cada partezinha desse boneco de uma forma que ninguém nunca viu. Para ver se a gente consegue descobrir por que esse Yugi Yugi é tão estranho e tão bizarro. Bom, antes de mais nada, galera, eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo deixar o seu like. O seu like é extremamente importante para ajudar o canal a crescer, para eu poder continuar trazendo esse tipo de experiência aqui no canal para vocês. Então, deixa muito gostei e se inscreve no canal também, porque vai ajudar o canal a chegar em 20 milhões de inscritos. Fora que eu estou com um pouco de medo de gravar esse vídeo e eu só estou fazendo isso por vocês. Vamos começar, então, analisando ele inteiro novamente. Como vocês podem ver, eu passo a mão por ele, não vejo nada de mais. Realmente, desse jeito que a gente está vendo, a gente não consegue ver nada de diferente. Larissa, se a gente quiser ver esse boneco mais a fundo, a gente vai precisar de outra coisa. Algo que a gente consiga enxergar ou que com os olhos a gente não vê. Renaldo, eu sei que você quer descobrir o que esse boneco tem, mas eu estou com muito medo. Você tem certeza que você quer realmente descobrir? Larissa, eu acho que a gente precisa ir até o final. Mas a gente vai começar por onde? Já sei. Pega para a gente um microscópio e vamos analisar esse boneco de uma forma que ninguém nunca viu. Quem sabe a gente consiga ver uma coisa diferente ao invés das costuras. Pode ser um bom passo para começar. Aqui, Renaldo. Microscópio. Obrigado. Você acha que vai dar para ver alguma coisa com isso? Bom, a gente não sabe. A gente precisa testar para descobrir. Esse microscópio, eu acho que muita gente que assiste o canal já viu ele aqui. Ele é capaz de dar um super zoom em até 1.600 vezes. Vamos começar analisando o tecido normal do Yuki. Se eu coloco isso aqui na barriga dele, eu preciso só focar. Deixa eu focar. Nossa, está difícil de focar, galera. Não é tão simples assim. São vários pelinhos. Olha só. Não é uma coisa simples de se ver. Pelinhos azuis, pelinhos azuis. O Yugi é tudo azul, então pelos azuis não é nada de surpreendente. Vamos ver nas mãos, né? As mãozinhas do Yugi são de um material um pouco diferente. Vamos analisar elas. Dá para ver que também é de pano. Um pano um pouco diferente. Uns pelinhos parecem um pouco mais compactos. Eu posso tentar aproximar um pouco mais, mas não passa de pelinhos. A mãozinha, a parte preta da mãozinha também. Deixa eu ver onde tem a parte que gruda. Não passa de tecido preto também, galera. Eu acho que não tem nada de mais. Rinaldo, já que você está olhando, eu estava com medo, mas vamos olhar direito. É, põe no olho dele. No olho? É, a gente não olhou. Ai, tá bom. É uma mistura, né? Essa parte branca é a bolinha do olho e a parte preta é a parte em volta. Exatamente. Mas olha aqui, não passa de tecido, galera. Não tem nada de mais. Parece que é simplesmente um tecido branco e preto. É porque, na verdade, a gente está conseguindo ver só o que está aí na superfície. O que está na espuma dele por dentro, a gente não consegue chegar com o microscópio. Calma, deixa eu ver a boca, Lara. Às vezes a gente não está vendo direito, ó. A boca, ó, a boca é vermelha. É, é bem diferente. Tem uns pelinhos pretos aí perto. Deixa eu ver a boca. Vamos descer aqui para os dentes. Olha, isso aqui é um dente, galera. Bem afiado. É um dente do Ugi-Ugi, do boneco do Ugi-Ugi. Mas não passa de costura, né? Não passa de pano. É, sinceramente, galera, a gente não está conseguindo ver nada demais o nosso Ugi-Ugi. Eu não queria recorrer a isso, mas só tem uma outra maneira da gente conseguir descobrir além, né, Larissa? Ai, Reinaldo, eu estou até com medo. Por favor, não fala o que eu estou pensando. A única coisa que eu vejo para a gente conseguir descobrir além é rasgando o Ugi-Ugi para ver o que tem dentro. Reinaldo, Reinaldo, eu acho que isso é um sinal. Reinaldo, solta esse boneco. A luz acabou, Larissa. Quando você falou que ia abrir ele, tá vendo? A luz acendeu quando você soltou ele. Esse boneco está escutando a gente. Reinaldo, eu estou com muito mais medo do que antes. Larissa, Larissa. Pega as coisas que a gente tem para poder abrir e a gente tem que abrir isso logo e acabar com isso de uma vez por todas. Minha vontade é sair correndo. Ai, meu Deus, eu estou com medo. Tomara que eu não ache nada que dê para abrir esse boneco. Bom, tesoura deve ser o suficiente, né? Tem também bisturi aqui no meio. Ah, vai isso mesmo. Foi o que eu achei. Eu não queria fazer isso, Larissa. É, se não quiser é só desistir, Reinaldo. Para que mexer com esse boneco de novo? Vamos descobrir o que tem dentro para descobrir o que que passa, o que que esse boneco tem de tão misterioso. Tá, eu espero que valha a pena e que o que quer que a gente encontre aí dentro, corte a maldição, sei lá o que que esse bicho tem. Bom, vamos lá. Bom, amiguinho, seus abraços não vão ser menos calorosos depois disso. Eu só quero resolver isso de uma vez por todas. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos cortando aqui na costura. O que está feito não pode ser mais desfeito. Agora, galera, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, né? Pelo que eu estou vendo, só tem espuma. Espuma normal, né? Que todo bichinho de pelúcia tem. Tem nada de diferente. Pelo menos, pelo que eu estou vendo. Olha, Lari. Tem uma coisa dura aqui dentro. Deve ser aquele bonequinho que fala. Pera. Às vezes a gente não apertou o pé dele. Deve ter um botão, tipo... Pera, Larissa, pera. Olha isso aqui, olha isso aqui. O quê? Tá vendo? Tem um negócio aí dentro. Tem alguma coisa aqui dentro. Deve ser aquele gravador de voz, dos bonequinhos que falam, não? Calma, calma. Ele não fala. Calma. O que é isso? Blame. Isso é uma fita? Se fosse uma fita daquela da gente apertar o bonequinho e ele falar, até faria sentido, mas ela não está conectada a nada, não tem botão nenhum. Eu acho que isso aqui pode ser outra coisa, Larissa. Ah não, Reinaldo, mais uma coisa. Se eu não me engano, aqui na Elo tinha um rádio desses antigos. Ah, deve estar quebrado. É antigo, quebrado. Larissa, pensa positivo. Eu acho que tinha o suporte pra colocar isso aqui. Ai, tomara que esteja quebrado. Tá lá embaixo. Pega ele pra gente e vamos testar isso aqui agora. Ai, Reinaldo. O que você pediu? Será que isso aqui não funciona? Pois é. Eu não faço a menor ideia de que vai ter que testar. Eu não sei nem como é que mexe nesse trem. Tem espaço pra colocar CD aqui em cima. Eu acho que é isso. Eu coloco aqui a fita. Ei. Tá fazendo barulho estranho. Talvez seja aqui, ó. Renato, eu não entendi nada. Eu não entendi. Eu vou dar play de novo, pera. Pareceu alguma coisa em inglês. Você sabe falar inglês? Mais ou menos. Pera. A Aninha tinha que estar aqui. Ela que sabe falar. Eu escutei alguma coisa mais no final. Eu não consegui foi entender as palavras. Porque tinha um chiado no fundo. O rádio é antigo. Eu acho que eu consegui entender. É porque eu não fiz muito tempo de inglês. Eu não sou tão boa. Mas eu acho que se eu parar e pensar um pouquinho, eu consigo identificar tudo. A primeira frase que eu me lembro foi Wipe your smile. Acho que ele quis dizer Limpe o seu sorriso. Limpar o seu sorriso. Use your rage. Use sua raiva. It's not a game. Você sabe isso aí? Você joga? Isso não é um jogo. Isso não é um jogo. I will hug your heart and control your mind. Eu acho que ele quer controlar o cérebro. Limpe o seu sorriso. Use sua raiva. Não é um jogo. Eu vou abraçar seu coração e controlar seu cérebro, Renaldo. Cérebro, Renaldo. Sua mente. Ai, é pior do que eu pensava. Realmente muito perigoso. Galera, na boa, acho melhor a gente encerrar esse vídeo porque eu não sei nem o que fazer, Lauren. Eu não sei nem o que fazer. Vamos pegar esse boneco e vamos trancar em algum lugar pra que ninguém consiga encostar a mão nele. Ele e essa fita. Vamos trancar ele. A gente botava fogo. Vamos trancar ele e nunca mais vou abrir. Nunca mais vou encostar nele. Tá bom.